Oi gente, tudo bom? Hoje a nossa primeira aula vai ser sobre a origem da vida na Terra. A gente vai tentar entender como é que a Terra se tornou esse lugar tão diversa e os caminhos que a ciência percorreu para chegar nas conclusões que a gente tem hoje em dia. Bom, a primeira evidência de vida na Terra são estruturas chamadas estromatólitos. Quando a gente pensa em fóssil, a gente geralmente pensa naqueles grandes mamíferos ou os dinossauros. Mas os primeiros registros fósseis são de micro-organismos. Os estromatólitos teriam sido formados a partir do acúmulo de micro-organismos como bactérias em rochas sedimentares ao longo de muitos e muitos anos. Os cientistas falam que os estromatólitos mais antigos teriam cerca de 3,5 bilhões de anos de idade. Só para a gente relembrar, a Terra teria sido formada há 4,5 bilhões de anos atrás. Isso significa que a gente ficou 1 bilhão de anos sem nenhum tipo de vida na Terra, pelo menos vida como a gente entende hoje em dia. Então quer dizer que esses são os primeiros seres vivos? Bom, até o momento, esses são os registros mais antigos que a gente tem. Mas é sempre bom a gente relembrar que a ciência está sempre fazendo novas descobertas e que esse ainda é um campo muito estudado. Então, quando a gente fala no surgimento da vida na Terra, a gente cai numa questão muito famosa na ciência, que é a discussão entre a abiogênese e a biogênese. A abiogênese é um pensamento que existe desde lá da época do Aristóteles, e nesse contexto a gente vai entender como a teoria da geração espontânea. O que o Aristóteles e vários dos pensadores da época dele acreditavam? Que os seres vivos podiam surgir do nada, isso é, a vida não precisava de uma vida prévia para surgir. Então, era muito comum nessa época eles acreditarem que se você deixasse uma matéria orgânica em decomposição, um alimento estragado, isso faria com que a vida surgisse. Bom, muitos pensadores foram contra essa ideia e não acreditavam que a vida podia simplesmente surgir do nada. E aí a gente tem o pensamento contrário, que é a biogênese, que diz que a vida precisa da vida para surgir. John Needham era um cientista inglês que acreditava na força vital. A força vital é uma ideia tirada de uma corrente de pensamento chamada vitalismo, que acredita que o que diferencia os seres vivos dos seres não vivos é que os seres vivos têm uma espécie de força interna, uma alma, que é o que torna eles vivos. Além disso, o John Needham, ele acreditava na biogênese. Para tentar comprovar que a biogênese estava certa, ele montou uma espécie de caldo nutritivo, que nada mais era do que uma espécie de sopa, cheia de componentes orgânicos. Ele ferveu esse caldo e botou em um pote fechado. O que ele observou, depois de alguns dias, é que esse caldo nutritivo tinha a presença de micro-organismos. Com isso, ele falava que a biogênese era o que fazia sentido. Um cara chamado Lázaro Sparronzani achou muito estranha essa ideia do Needham e lá na época de 1760 decidiu fazer um experimento para tentar provar que a biogênese estava certa. Então ele montou um caldo nutritivo muito parecido com aquele do Needham, só que ele ferveu esse caldo por muito mais tempo antes de botar em um recipiente fechado. Ele notou que micro-organismos não conseguiam surgir depois de uma fervura extensa desse caldo. O Needham, para tentar defender a biogênese, falou que o experimento do Sparronzani não era correto porque essa fervura matava a força vital dos seres vivos. Bom, essa discussão da biogênese e da biogênese continuou por muito tempo até que em 1860, quase uma década depois do Sparronzani, um cara chamado Luiz Paster, que era um grande defensor da biogênese, fez um experimento simples, mas quase que revolucionário. Foi o experimento chamado de Pescoço de Cisne. O experimento de Paster é considerado um marco na ciência porque ele foi responsável por derrubar a teoria da geração espontânea. O experimento consistia em botar o caldo em uma vidraria com um gargalo em um formato curvado que parecia o pescoço de um cisne. Esse caldo era então esterilizado a partir de uma fervura e deixado alguns dias para análise. E o que se observava era que não havia surgimento de micro-organismos. Uma das críticas do Needham para o experimento do Sparronzani é que ele falava que quando você pegasse esse caldo e botasse num recipiente completamente fechado, isso fazia com que a força vital não podia surgir porque ela dependia do oxigênio. E o que o Paster prova é que mesmo quando o caldo entra em contato com o oxigênio, os micro-organismos não conseguem surgir do nada. Então tá, agora a gente entendeu que a vida depende de uma vida prévia. Mas então como é que teria surgido a primeira vida na Terra? Bom, uma das hipóteses mais conhecidas é de Oparin Haldani. Oparin era um cientista russo, Haldani era um cientista inglês e eles tentam explicar o surgimento da vida na Terra a partir das condições da Terra Primitiva. Eles falavam que a Terra Primitiva era muito diferente da Terra que a gente tem hoje em dia. A atmosfera era composta por gases como amônia e metano e era muito pobre em oxigênio. E além disso, não tinha camada de ozônio, que é uma camada que protege contra a radiação. Então, o teor radioativo era muito maior e existiam muitas descargas de relâmpagos incidindo sobre a Terra. Essas condições teriam sido ideais para que ocorressem alterações moleculares e químicas em compostos que existiam na Terra Primitiva e nos oceanos teriam se formado o que eles chamam de sopa primordial, que é o acúmulo dessas moléculas centrais da vida. O experimento de Miller-Urey tentava comprovar as ideias de Oparin-Haldani. Eles montaram um sistema que simulava as condições atmosféricas da Terra Primitiva. E o que eles conseguiram observar é que realmente existia a formação de moléculas centrais da vida como aminoácidos. Eles conseguiram extrair dois aminoácidos, a glicina e a alanina. Esse experimento sofreu algumas críticas porque hoje em dia a gente entende que a Terra Primitiva não tem exatamente essa composição química que Oparin-Haldani tinha falado lá na década de 20. Mas o experimento foi muito importante porque ele foi realmente o primeiro experimento com sucesso que conseguiu formar as bases da vida. Uma das coisas que é comum entre todos os seres vivos é o material genético. A gente carrega nosso material genético nos ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. O RNA é muito menos complexo que o DNA porque o RNA é formado por uma fita simples. Isso faz com que muitos cientistas acreditem que o RNA teria sido a grande base da vida. Ele teria sido a molécula que fez com que a vida na Terra conseguisse surgir. Além disso, ele consegue se dobrar, assim como as proteínas. E ele consegue assumir um poder catalítico, isso é, um poder de acelerar as reações químicas. O grande problema desse pensamento é que o RNA não consegue se autoduplicar sem a ação de diversas outras enzimas. Então, uma questão que ainda faz parte da vida dos cientistas é tentar entender como é que o RNA sozinho teria sido capaz de dar início ao surgimento da vida se sozinho ele não consegue se duplicar. Além de tudo isso que a gente já falou, existem outras teorias que tentam explicar como a vida teria surgido na Terra. O criacionismo, por exemplo, é a ideia de que a vida teria sido manufaturada, criada por um agente sobrenatural, um criador. A gente sabe que esse tipo de pensamento não tem embasamento científico, mas ele faz parte de muitos meios religiosos. A panospermia é uma outra teoria que fala que a vida teria chegado através de um meteorito vindo do espaço. O grande problema desse pensamento é que ele não explica como a vida teria surgido fora da Terra. Hoje em dia, os cientistas são muito mais inclinados lá para aquelas ideias do Oparin Haldani, o experimento do Ray do Miller, e pela ideia de que o RNA seria a grande molécula central e base da vida. Mas esse segue sendo um campo muito estudado pela ciência, ainda existem muitas dúvidas e questionamentos. Então é isso, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho sobre como surgiu a vida na Terra.